Eu sou ultramaratonista, gosto de fazer provas de 100 milhas. Estava treinando para uma prova de 100 milhas para correr na Itália, antes da pandemia. E no treino, eu sofri um acidente e estourei o tendão. Perdi 4 centímetros do tendão, fiz uma cirurgia para repor o tendão. E no meio dessa história, o gesso machucou, fez uma úlcera de compressão. Os médicos falaram que eu não voltaria mais, os terapeutas e muitos amigos já falaram que eu não ia conseguir. E hoje a minha primeira prova de treino foi 6 quilômetros. Parabéns! E eu consegui! Parabéns! Você completou! Em nome de Jesus, obrigada! WTR, honro!